Tudo aquilo que eu tocar é abençoado Será pelo poder de Deus A minha vida está cheia do poder de Deus A minha vida está cheia do poder de Deus A minha vida está cheia do poder de Deus A minha vida está cheia do poder de Deus Tudo aquilo que eu tocar é abençoado Tudo aquilo que eu tocar é abençoado Será pelo poder de Deus Tudo aquilo que eu tocar é abençoado Será pelo poder de Deus A minha vida está cheia do poder de Deus A minha vida está cheia do poder de Deus A minha vida está cheia do poder de Deus A minha vida está cheia do poder de Deus Todo aquilo que eu tocar é abençoado Será todo aquilo que eu tocar é abençoado Será pelo poder de Deus Todo aquilo que eu tocar é abençoado Será pelo poder de Deus Tudo aquilo que eu tocar é abençoado O poder de Deus A minha vida está cheia do poder de Deus A minha vida está cheia do poder de Deus Tudo aquilo que eu tocar é abençoado Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será Pelo poder de Deus Só vocês! Aleluia! Glória a Deus! Pelo poder de Deus! Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será Pelo poder de Deus Glória a Deus!